Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Tem Gustavo Lima, pede uma duvida Dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Quem gostou, joga a mão pra cima e balança Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você